Música Gente, hoje eu tô naquele dia que eu queria ficar em casa dormindo Olha a minha cara, e esse aqui tá roeiro Olha, ele tá hoje, tipo Uuuuh O negócio é o seguinte, hein, gente Trabalho só de... Isso aí vai pros meus chefes, hein Quer chamar eu pra trabalhar? Nós trabalhamos na semana Vem de semana de novo Eu tô no meio do povo Na maior curtição Olha o ânimo dele e olha o meu Aqui só tem alegria Eu gosto desta folia Essa é a minha paixão Olha, gente, tá achando que canta Aí, hoje eu comi japonês Que eu gravei aí pra vocês o que eu comi E esqueci de gravar Acho que eu não gravei sua comida, né, amor? Não gravou, não Aí eu peguei uma batatinha dele Eu falei, nossa, amor, tô empanturrada Aí ele falou, também você comeu um monte de coisa Só porque eu peguei três batatas Nossa, ele dá já desse jeito assim, ó E não fala nada pra gente Como é que fica? Que lindo Que lindo, gente Gente, tem pessoas ruins no trânsito, hein Só porque o cara tá numa Uma rebinha de uma BMW Daquela mais fajuta BMW que é BMW, gente É M3 Ó, M5 Agora tá naquele Naquele Prefiro o meu Vectrão mesmo Não guarde nada, não Ele ficou nervoso Porque o homem quase dá tempo Manutenção mais barata e anda mais Ó Aí anda mais que aquele cara Oxa Bota aí Agora M3, M5 Eu tiro chapéu Aí é outro nível Agora Olha lá, ó Mostra o irmão Mostra o irmão Isso Coisa linda Ó, mas ali Não sei se é filmagem Mas tá mais bonito que o nosso, hein, amor? O cara ali tá mais caprichoso Leveolinho não paga pau, não Leveolinho A hora que pega o pago da talenta O bicho é foda mesmo Né, gente? Agora Paramos aqui na van Aí ele não quer que eu gaste Gente, hoje eu não comprei nada Ah, ele comprou um kit de shampoo pra mim Porque eu tava com vontade no banheiro Gente, quando eu tava com vontade no banheiro Eu não consigo nem focar nas coisas Ele adorou Ele tá adorando que hoje eu não tô no clima de comprar Ele tá querendo passear pra caramba Porque hoje eu tô no clima do Do banzo Então ele tá adorando Adorando Que é em tudo quanto é lugar Porque eu não tô pedindo nada Não tô querendo nada Olha a cara do cabra Ai Uhul E hoje ele tá animado Olha lá o carro O irmão gêmeos do carro dele Ó, gente Ó O carro é nosso, amor Não tô te dizer, né Meu carro, vamos Vamos, meu Deus Vou comprar tudo aí Não, não vai não Qual coxinha nós vamos comprar, amor? Oi? Olha, ele tá ali no Sem Parar Amor A gente vai pegar 20 coxinha 10 de queijo 20 coxinha dá 38,90 10 de queijo Depois 5 de frango E 5 de carne Minha esposa é rata 10 de queijo Olha, gente O que que eu faço Na minha vida? Eu tenho a impressão Que aquele dia que a gente Comprou com a linha De queijo foi a mais gostosa Ah, eu não acho Queijo é tão Tão tabelado Tem sabor diferente, né? Ah, frango e carne Não é nada Tô chateada Fala, amor Por que que eu tô chateada? Porque não teve queijo Ah, e é o que mais sai Gente, se é o que mais sai Não é o que tinha que mais ter Pois é Saiu muito Ela falou assim Que acabou ontem, né? Hoje é domingo Certeza que o fornecedor Vai passar amanhã Pra abastecer o queijo Mas é domingo Sai muito, né? Cabe mais Nem quero Mais O que mais? Olha, gente Eu vou comer tudo Só de raiva A de queijo, gente É maravilhosa É boa também de frango, vai Frango é delícia Frango, carne Dez de carne Dez de frango, gente Isso porque eu ia pedir Dez de queijo Cinco de carne Cinco de frango É do ladinho Da van A gente acabou de sair da van Que eu virar o do amor Porque eu não comprei nada O que você comprou na van Amor? Um WD40 que tava precisando Só? Só Eu já comprava mais coisa Mas aí Não diz o outro Toda a gente compra Tem que trocar o somzinho Da porta Que tá batendo Depois eu compro Não é, amor? Também tem que fazer A visão da minha moto Mas eu tô esperando Bater mil Semana que vem Já vou fazer Falta 100 km Semana que vem, gente Amor Eu acho que eu tô andando Mais com essa moto Do que com a outra Já vai bater mil, amor Ô, quanto tempo Já tá andando? Quanto tempo Que eu peguei andando? Quanto tempo? É Foi depois das minhas férias, amor Eu achei que eu andei bastante Você vai ter que andar Andar praticamente 38 vezes Igual você andou Pra bater igual a outra Vai andar, hein, nega? Tem quanto mês já? Quatro meses? E aí, tudo bem? Opa, tudo bom? Comprando 20 coxinhas Magrinho Isso porque no outro vídeo Que eu postei Ele tava falando Sobre alimentação Sobre saúde Mas hoje é o dia do lixo, gente Não existe dia do lixo Existe Eu, a minha esposa Não sabe disso Mas eu faço isso Eu tiro um dia Pra desintoxicar O que é um dia Pra desintoxicar? Eu acordo Faço meu café Certo? Tomo meu magnésio Como meu pãozinho Tem que ter um pãozinho Aí o que eu faço depois? Bastante água Bastante água E Tento ali Se tiver alguma Alguma Hoje eu não bebi água ainda Então, tá vendo? Tem que tomar água Se tiver de repente Como é que é, amor? Ovo na geladeira Eu bato, faço um suco e tomo Depois eu vou almoçar só Aí no dia do lixo Ele compra 20 coxinhas Ah, fala pra gente, gente É gostoso comer uma coxinha, não é? Fala, mãe De queijo é Tudo é gostoso, gente Tudo Eu prefiro mais de frango De carne Minha esposa é rata, né, gente Eu não sou muito chegada em mim Eu como mais, sabe? É que nem hoje Hoje ela bateu Abacate e colocou limão Eu gosto, eu não gosto Eu fiz vitamina, gente Abacate, leite, açúcar e limão Eu não gosto Ela gosta de limão, gente Ela tem limão em tudo Ai, eu não gosto É gosto E Você vê, ela gosta de coisa meio azeda Cítrica Ela, olha Queijo, 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 queijo Queijo, queijo Que de dente Gostei Mas conta que ontem eu fiz Você fez enroladinho de queijo e presunto pra mim Ah, um sim Eu coloquei no tempero O que que você fez? Não vou dizer que eu não como, gente Mas igual a minha esposa Ninguém bate Eu como sim, mas não Boa ela Por exemplo, se tiver ali uma opção pra comer outra coisa Eu gosto Um queijinho meio gostoso Sem dúvida não é gostoso Mas ela Vou comer bom Amor, você não comprou da pequena Você comprou da grande Olha essa pequena Nossa, deixa eu mostrar, amor Não, tira a mão aí Deixa eu mostrar aqui, ó Gente, que delícia E essa é de frango, ó, gente, ó Não tá parecendo que não é daquelas pequenininhas dali, né? Maior Olha, gente Ó Mostra a caixinha Ó Muito gostoso Desabençoe, viu, gente, ó Vamos comer Comer coisa do lixo Depois ele vem falar das couve da vida Ciruga, amor Nossa, essa tá parecendo diferente Parecendo mais crocante Essa Mostra essa, amor Essa é de carne Deixa eu mostrar a casquinha Olha a casquinha Nossa, amor Que capricho, né? Amor, mas quando a gente veio aqui ali, né? Ela comprou da miniatura Você comprou errada Eu sei lá Comprei o que tava ali Gente, porque vem umas pequenininhas, né, amor? Tipo petisco Sim E olha o tamanho que tá essa daqui Que ele pegou Eu acho que não sei não, gente Eles errou, viu? Hum Olha isso Gente do céu Comprem Vem pra Bauru Passa aqui no Como é que chama aqui, amor? Acabei de mostrar No papel também, esqueci A gente comeu a vez passada Com a minha irmã e a mamã Só que a Aline comprou das miniaturas Sei lá como é que Miniatura, é E esse daqui é da grande, ó É bem aqui, ó Na entradinha É do lado da van, né, amor? Sim A gaso A casquinha é bem crocante, né, amor? Gente, que delícia Ó Fenômeno Aí Ai, gente do céu Ó Coisa mais linda do mundo Nossa, acho que ele gostou mesmo, hein E ó 20 dessa saiu Barato 33 33 Top A de queijo é maravilhosa O queijo, ele vem bem temperado, né, amor? Uhum Só que É como ela é a mais gostosa O que que acontece? Acaba, né? Ah, disse que tudo ontem foi Acredita? Também, mas Acabou tudo ontem Maravilhosa Maravilhosa Sensacional, gente Podem comprar Que vocês não vão se arrepender Que delícia, né, amor? Ah, acho que todo mundo já conhece também, né? Ah, conhece sim, né? Será que conhece mesmo? Ô Você acha que não? Acho que não Apesar ainda a gente ter ficado bem podre hoje Com bastante preguiça Hoje eu queria ver Umas blusinhas pra mim Ver uma calça Zero coragem, né, amor? Olha, Maravilhosa Olha o tempo como é que tá Filma pra eles verem, amor Hoje o que o maridão liberou Ai, amor Compre umas blusinhas Uma calça Preguiça no último Mas mesmo assim Qual foi Como que fala? Avaliação do dia Ah, quase nota 8 Porque o tempo tá Nossa, nota 8 Comemos gostoso Passeamos Ah, não, não De rendimento Eu digo assim, gente Porque o dia em si Tá uma preguiça só Mas o dia foi muito bom Maravilhoso É que o tempinho Tá gostoso pra ficar na cama Sabe? Aquela tempinha De você ficar Curtindo uma preguiça Não sei Hoje tá bem gostoso E ele quis passear Porque também, gente A gente trabalha Tá pensando bem Vamos falar a verdade É que eu tô com preguiça Mas Vai, eu vou trocar a nota Nota 10, vai Pronto Porque a gente trabalha A semana inteira Então Quando a gente tá É muito difícil Porque ele trabalha 12 por 36, né amor? E às vezes ele faz Os bicos dele e tal O que acontece? É muito difícil Pera aí É muito difícil A gente conseguir É Bater um domingo E ficar junto Então a gente quer aproveitar Então a gente não quis Curtir a preguiça Quis passear Na verdade A cada dois domingos A gente tá junto, gente Porque um domingo eu trabalho Aí o outro eu falco Por exemplo Semana que vem Eu domingo vou trabalhar Né amor? Então a gente quer aproveitar Esses minutinhos Ó, 40 Ó, você tá acima de 40 Meu amor 60 ali, preta Ah, eu achei que fosse 40 Tu quer levar Quer me matar do coração? Mas assim Eu achei que foi top Foi bom Gostoso É que o dia O dia em si Como tá nublado isso e aquilo É nota 8 Porque se tivesse sol Ela era nota 10 Mas como tá assim Minha esposa falando Ah, mas você vai dar nota 8 Eu dei por causa do tempo Porque o tempo tá preguiçoso Mas o dia foi bom Muito bom Ah, o tempo tá gostoso Não tá aquele calorzão Muito pelo contrário Tá gostoso Mas era Era de ficar Aí ó Acho que Era de ficar na cama mesmo Mas tá bom E a jantinha hoje vai ser o que? Vai ser coxinhas Coxinhas Top Tem que passar no mercado Comprar um Um suco Vou ver se eu posso Aqui não confiar Não se pegar, amor Acho que tá fechado já Não, não Que é Não, não Porque nós não tem suco Tem que passar no mercado